Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Daniel do canal Futuro Agrônomo e a gente vai trazer um vídeo especial pra vocês. Quem aí, deixa nos comentários aí, quem conhece o Butchá, né? Já tá em zero, se eu não me engano o pessoal chama também, mas esse aqui é o Butchá, tá? É o Butchazeiro. Pessoal, isso aqui ó, pra quem não conhece, é a flor do Butchá. Tá vendo aqui ó? Olha ali as abelhas ali já polinizando ó, tá vendo? É uma maravilha, tem gente que gosta de fazer conserva, botar com uma cachaçinha, fica uma maravilha. Pra vocês verem, eu vou pegar um aqui ó, esse aqui tá verde ó, tem que ter cuidado por causa da abelha aqui pessoal, eu sou alérgico à abelha, eu vou pegar isso aqui pra vocês verem ó, peguei, arranquei um só pra vocês verem, isso aqui é o Butchá, tá? Só que ele vai ficar amarelinho, depois ele cresce, fica amarelinho, tá? Ele tem um caroço, tem tipo um coquinho no meio, né? Um caroço bem duro no meio e tem uma massa bem carnuda, bem gostoso, bem doce, tá? Enquanto tiver, quando ele tiver maduro, ele é bem doce, bem gostoso, tem muita gente aí. Quem gostou, deixa o comentário aí, quem conhece, tá? Esse é o Butchá. E aqui são as flores do Butchá. Eu fiz uma poda nele, eu tirei né, esses galhos mais velhos eu tirei e deixei ele mais arejado. E aí pra vocês verem que esses galhos de cima aqui ó, esses de cima, esses galhos de cima, todos nasceram. E aí ele vai saindo essas cachopas de cacho de flores. Esse cacho aqui ó, foi do ano passado, tá? Ele seca, a gente tira os Butchás, porque os Butchás... Ali onde está cada florzinha daquela ali nasce um Butchá, então ele carrega. É muito, muito, muito Butchá que dá. Então vocês verem que esse aqui ó, é um cacho do ano passado, ali tem outro cacho mais antigo, lá tem outros cachos, tudo seco já. Isso aqui que eu vou fazer. Agora depois, mais adiante, eu vou cortar. Só não vou cortar agora porque tem muita abelha, muita abelha mesmo polinizando. Então eu vou cortar, tiro fora esses cachos aqui, a gente dá uma limpada nessas partes de baixo, ó. Olha lá, tudo que a gente vai podando, vai tirando, vai podando, ele vai crescendo. A tendência dele é ele aumentar de tamanho, tá? Mas eu não quero que ele fique muito alto, senão vai ficar ruim da gente colher. Entendeu, pessoal? Então a ideia é a gente ir tirando esses de baixo, ó. Vai podando, tirando esses de baixo, que ele vai crescendo e abrindo a copa. Então ele fica arejado, pega vento, pega luz, tá? E mantém o fruto saudável, mantém o pé saudável. Porque vocês olharem a sanidade da planta, tá muito bonito, muito bonito mesmo, muito lindo. Esse ano aqui, ó, eu acho que tem um ou dois cachos aqui. Mas provavelmente vai nascer mais alguma coisa. Mas um cacho desse aqui, gente, dá muito, 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 muito buchá. Então lá pelo verão, a gente tá terminando o inverno aqui. Lá pelo verão eu vou trazer um outro vídeo pra mostrar pra vocês desses buchás já formados e crescidos já. E a gente colher, talvez aí provar, mostrar pra vocês, tá? Gente, o videozinho de hoje aí era esse. Mostrando pra vocês o buchazeiro florido e sendo polinizado pelas abelhas, tá, pessoal? Quem não conhece, deixa o comentário aí, a gente responde. Quem conhece também, deixa o comentáriozinho aí, tá? Conhece e compartilha com o pessoal o conhecimento de vocês também, tá, pessoal? Esse é o videozinho de hoje. Quem gostou, deixa aquele likezinho. Quem não é inscrito, se inscreve. E compartilha com o amigo ou familiar que gostaria de conhecer ou relembrar, né, pessoal, que a gente tem lembranças de infância aí do buchazeiro, tá? Um abração e fiquem com Deus. Um abração e fiquem com Deus.